Música Velho casarão já quase tapera Na grande figueira sombendo o telhado Se ela falasse contava a história De quem te plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem te plantou Eu conto a história, casarão amado Nas suas paredes, quem tu não levava Nas revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor, meu avô afamado Música Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente meu pai sem chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na sombra da reina Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe me abraçavam sozinhos Velho casarão outra vez no antigo Lá do meu rancho eu saí batinho Pra ver e ouvir as aulas ouvindo As forças ecoaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorriu Ele sorria cortando fundo com ele Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, faceiro e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho é o velho casarão Volto pra contigo, toma no chão Na grande figueira quero o meu caixão E pra minha alma o céu me lhes bola